Desculpe, eu fui pegar uma toalha porque eles são canadenses né meu irmão, isso aqui faz frio pra caramba pra mim. Então vamos lá, o contato com o mar, que pra mim isso aqui é o mar, vai ser agora. Bye! Uhul! Uhul! Faz frio! Uhul, essa água é fria! Faz frio pra caramba! E todo mundo dentro da água, mas eles são canadenses, são... Eu tô morrendo de frio! Valeu!